Quem aí lembra do PES Draft? Um quadro até que famoso aqui no canal, a gente gravou bastante e depois de muito tempo, porque alguém pediu aí nos comentários, temos de novo o PES Draft! Atualizado 2024, com o mod BMPES que, caso alguém queira comprar, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Lembrando a todos, gente, é para computador e você tem que ter o PES 21. Entrando no link você vai ver todas as informações, dá pra pagar GAPIX, cartão, tudo direitinho, vai no link e dá aquela olhada. Vamos embora com o nosso patrocinador, mas lembrando que é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ainda, você é obrigado por essa parte. Vamos para o famoso joguinho Crash, que é basicamente aqui, o jogo do gráfico, você tem que retirar antes do gráfico, crachar. Eu tenho 3.057 e vou botar 1.000. Vamos começar o jogo. Lembrando que o foco disso aqui é entretenimento, então muita responsabilidade. Ele crachou em 1x, perdi, tá vendo? Vamos lá, por isso que eu falo, gente, muita responsabilidade. Botei mais 1.000, meu total já diminuiu e agora a gente vai para cima tentar aqui a remontada. Tentar virar aí e sair bem aqui. Vai, vai, sobe, só sobe. Lembrando também, manos, se vocês tiverem algum problema com a plataforma, vocês podem acessar o site aqui pelo celular ou pelo computador e aí entrar em contato com o suporte deles, beleza? Durante 7 dias na semana, 24 horas. Me sobrou 1.000, eu vou botar tudo. Então, assim, famoso tudo ou nada. Vai, 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 sobe. Pode subir, filhão. Pode subir. Quebramos a barreira 2x? Será? Será, 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 será quebramos? Girar uma esticada boa para a gente dar uma recuperada, hein? Vai embora, vai embora, vai embora. 3x. Beleza. Saindo. Vou sair. Resolvi sair. Ganhei 5.000. Saí na hora certa. E terminei com um total de 5.387. Terminamos bem, tá? Lembrando que eles aceitam aqui depósitos de apenas R$1,00. E você pode fazer isso via Pix e também você pode sacar via Pix. Então, fica a dica aí. E se você usar esse cupom aqui, LUC, no link que está na descrição, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou R$40,00, rodadas grátis em jogos originais aqui da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários, beleza? Bom, como que funciona o PassDraft para quem não está ligado, tá? Era até que da hora esse modo aqui que tinha no Pass. Tomara que eles tragam de volta no eFootball, só que seria mais da hora se fosse online, tá? Ele não é online, ele é só offline. Isso é um pouco triste, porque ele tem um potencial legal. Basicamente, é tipo um FootDraft do FIFA, do UFC, só que um pouco diferente, né? Então aqui, ó, vamos lá. Brasileirão. A gente vai fazer um PassDraft do Brasileirão, já que acabou de começar. Está fresquinho e está da hora demais. Cheio de erro de arbitragem, como a gente gosta, só que não. E aqui eu tenho que escolher já o primeiro time da casa. Já é um time aqui que a gente vai fazer o seguinte, na real. Vamos pegar aleatório. Se eu apertar Y, vai para o aleatório. Então, temos o Botafogo. E do outro lado, o time que eu vou enfrentar, a mesma coisa. A gente aperta Y. Se aparecer time repetido, aí eu vou escolher de novo. Então, Botafogo e Vasco. Os uniformes vão ser utilizados desses times aí. Agora vamos, de fato, para os times que a gente vai escolher os jogadores, tá? Então, ó, vamos lá. Aleatório. Ah, aqui não dá para ir aleatório? Não é possível. Então, só o uniforme. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui os melhores times do país na questão elenco. Então, a gente tem o Palmeiras, Flamengo. Vamos botar o Palmeiras de um lado. Atlético Mineiro também tem um elenco muito forte. O próprio Botafogo, né? Não está muito bem das pernas, passando perrengue aí. Mas o elenco é bom. Acho que tem que melhorar a defesa. Mas tem vários jogadores interessantes. E vamos finalizar com o Atlético Paranaense aqui, que está atropelando todo mundo. Então, aí, ó. Palmeiras, Galo, Botafogo e Atlético Paranaense de um lado. Do outro lado, vamos começar com o grande rival do Palmeiras atualmente, que é o Flamengo, né? Acabei trocando aqui, ó. Então, Flamengo. Internacional, que está com um time bem da hora, tá? Está com um elenco forte. Não podemos ignorar também o São Paulo, apesar de não estar vivendo boa fase. Foi campeão da Copa do Brasil e tem bons jogadores no time. O elenco não é ruim, não. E vamos fechar com o Bahia, que tem um meio campo bem forte. Meio campo e ataque. Ataque nem tanto, né? O meio campo ali é mais poderoso. E agora, começa a mágica aqui do Pass Draft. A gente bota três rodadas de troca. O jogo vai fazer aqui, ó. Esse catadão de jogadores vai misturar os jogadores. Já vi que a gente vai ter ali, ó. Luiz Henrique. Vamos ver quem vai aparecer. Quem são os destaques agora? É um destaque do lado que tem o time com o Botafogo uniforme. Hulk, Gustavo Gomes e Fernandinho. Cara, interessantíssimo isso aqui. E do outro lado que tá com o uniforme do Vasco. Já com o novo uniforme do Vasco, tá? Por isso que eu falo. Bem-pés é brabo. Já tá atualizadinho, mano. Acabou de lançar. Arrascaeta. Borré e Lucas Moura. Mano, arrascaeta usando o uniforme do Vasco é sacanagem, né? Imagens que são proibidas. Seria muito bom se ele pudesse. Inclusive, Felipe Anderson já está aqui no Palmeiras. Tá ali, ó. Felipe Anderson 82 de classificação geral. Mano, o nosso time ficou muito zica. Mas muito zica mesmo. O Gatito Fernandes é o nosso melhor goleiro. Tem lateral esquerdo bom. Tem lateral direito bom. O que tá faltando é zagueiro, né? Tô olhando aqui. Não, Gustavo Gomes. Tem um zagueiro bom. E tem o Luiz Segov ali que tem 77. Dá pra melhorar talvez na zaga. Bom, e aí funciona da seguinte maneira. Eu tenho que escolher aqui um jogador deles pra tentar roubar. E aí, eu não sei se os caras... Mano, vou pegar o Fabrício Bruno que eu acho que eles vão tentar defender o Arrascaeta. Porque tem isso. Você pode defender o jogador. E aí, eu tenho que defender o meu jogador, tá? Eu vou defender aqui o Hulk, que é o melhor do time. Vamos ver. Protegi o jogador. E aí, a gente tem que descartar um. Vamos descartar esse Bernardo aqui, que tem só 67. E agora, vamos ver o que vai rolar. Jogadores confirmados. Vamos pra troca. Eles foram no Arana. E eu fui no Fabrício Bruno. E a troca foi realizada. Então, eu defendi o jogador que eles não foram. Eles defenderam outro jogador. Então, aí a troca acontece normalmente. Beleza. Conseguimos pegar o Fabrício Bruno. Mas aí, perdemos um baita lateral esquerdo. Olhando o meu time, que está ali na direita agora. Eu estou vendo que se eu tenho algum lateral esquerdo, reserva. Eu tenho o Fernando Augusto, que é 74. O golpe do Arana foi duro, tá? Eu acho que vou pegar ele de volta. Vou tentar pegar. Os caras têm também o René, que é 77. Mas eu vou tentar trazer o Arana de volta. E aí, vamos tentar defender novamente o Hulk, tá? O Hulk é o nosso melhor jogador. E o Gustavo Gomes. Mas vamos defender o Hulk, que vai ser o nosso centroavante. E descartamos novamente o Bernardo. Vamos ver se ele vai ser descartado. Eles foram no Fernandinho. E eu peguei o Arana de volta. Beleza, eles não defenderam o Arana. Eu não defendi o Fernandinho. Acabei perdendo o Fernandinho. Bom, mas tudo bem perder o Fernandinho. Porque, olhando para o meu time ali, tudo bem não. Eu pensei que eu tinha outro volante. Eu não tenho outro volante, mano. Eu tenho dois meio-campos de ligação. Que é o Marlon Freitas, o Bataglia e o Eric. Também tem um take-tap. Tá bom, não está ruim não. A gente não precisa jogar com o volante brabo ali. Então, tudo bem. O Fernandinho tem 82, mas a gente tem bons meio-campistas de ligação. Ou eu posso aplicar o golpe, né? Tentar pegar o Pulgar aqui. Só para dar uma troca, né, mano? Mas seria interessante também o Pulgar aí de volante. Vamos nele. Vamos trazer um volante então. Vamos continuar defendendo o Hulk. Não quero perder o Hulk não, cara. E novamente o Bernardo. Talvez vá embora. Talvez não. E rapazada, não esqueça de deixar aquele likezão para dar força aí, hein? Jogadores confirmados. Os caras foram no Felipe Anderson e defenderam o Pulgar. E quando isso acontece, é a pior coisa do mundo. Porque aí eu perco o meu jogador e eles não perdem o deles. E o jogador descartado deles vem para o meu time. O cara não queria perder o Felipe Anderson. Porque ele acabou de chegar no Palmeiras. Eu queria jogar com o cara, mano. Que azar, velho. Mas tudo bem, hein? A gente tem o Luiz Henrique aqui na direita. Savary na esquerda e o Hulk na frente. O Scarpa aqui. Aí Marlon Freitas e o Bataglia. Ficou uma mistura Botafogo e Atlético Mineiro aqui, né? E aí temos o Arana. O Gustavo Gomes do Palmeiras. Fabrício Bruno do Flamengo. O lateral direito do Botafogo. E o Everson do Galo. Então ficou uma boa mistura. Temos o Marcos Rocha aqui também. Acho que o Marcos Rocha é melhor que esse cara aqui, tá? E o time deles ficou muito bom. Os caras tem Felipe Anderson, Borré, Lucas Moura, Fernandinho, Bruno. Tem o Eric Pungar, Renê, Canu. Tem o Nahuel ali do zagueiro de São Paulo. O Rafinha e o Sérgio. O goleiro que não sei também de quem é. Acho que o nosso time até tá melhor, né? Eu vou transformar o Bataglia em meio campo de ligação. Pô, e os caras no fim ficaram com o Arrasco. E o Arrasco ficou no banco. Sacanagem. Bom, a questão do uniforme é o seguinte, né? Já que o Vasco lançou o seu uniforme novo. Eu vou botar o novo uniforme do Vasco aqui. Pra gente ver os detalhes direitinho. O Vasco vai com o seu uniforme, então, todo preto. E o Botafogo vai com o seu uniforme aqui, todo branco. Tem esse reserva, mas vai atrapalhar, né? Então vamos botar o uniforme todo branco do Botafogo. E vamos para o nosso Pass Draft. Lembrando, manos, que eu tô jogando agora o Rumo Estrelato. Vocês estão ligados, inclusive, 6 horas, episódio novo. Mas eu não tenho jogado aqui outros modos. Então, assim, eu vou passar sufoco. É isso que eu quero falar. Vou passar sufoco. Estamos jogando no estádio do Botafogo, tá? Vamos lá. Sempre fico de cara com o gráfico desse jogo, né, mano? Jogo de 2020. Tem um gráfico muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar essa bola. O time B, que tá com o uniforme no Vasco, já tá ali bem postado. Calma. Isso. Ah, passa meio na fogueira. Escarpinha. Boa, vai passar ali, ó. Boa bola. Vem o cruzamento. Quase que a gente sai na frente, velho. Outra chegada. Caramba, a gente botou a bola no chão. Foi tocando, foi virando. O Savarino tocou lá no lateral esquerdo. Cruzamento do Arana, ó. Camisa 6 quase fez. Olha o passo perigoso. Ai. Puck. Luiz Henrique vai chegar. Ganhou na... Foi falta. Mano, não foi não. Não foi não. Nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar no mundo. O Canu se atrapalhou. O Luiz Henrique já tinha... Mano, falta no Luiz Henrique. Só se foi isso, né? Que sacanagem. Não foi nada. Agora é cuidado com o contra-ataque. Oxi. Toca a bola na direita. Vai, vai, vai. O Rafinha. Ó o Lucas Moura girando aqui. Meu Deus. Passei errado. Ó o Felipe Anderson já estreando aí, mano. A contratação dele parou a internet. Fazendo lançamento do lado direito. Faz o cruzamento pra área. Ah, não. Não, gol contra. Qual a chance? Mano, qual a chance? Quem foi que fez esse gol contra? Gustavo Gomes. Impossível. Mano, impossível, velho. Como isso? O cruzamento foi feito. Eu apertei aqui o... O comando de cabecear, mas... O jogador não cabeceou. Ele fez o movimento errado. Desliga. Olha lá, ó. Ele virou de costas pra bola. Um negócio meio estranho. Inacreditável. Inacreditável. Olha isso. O cruzamento aí foi bom. Do Rafinha. Ele... Mano, ele fez um gol contra de costas. Ele conseguiu o impossível. Que beleza. Vambora, vambora. Vamos procurar de novo. Vem lá, ó. Os caras tão fechadinhos. Lá na ponta, ó. Cruzamento. Escanteio. Demos escanteio. Vamos lá. Vem o cruzamento. Aí, aí, aí. Escapou bem aqui, hein. Luiz Henrique é lixeiro, mano. Ele é bom. Vem de ladrão ali. Cruzamento. Vai o Hulk. Não deu. Tá mandando a pressão. Outro cruzamento pra área. Vamos! O Hulk consegue. Sendo centroavante, centroavante, hein. Dominou ali e bateu como dava. A gente tava pressionando. Olha só. Bom cruzamento do Marcos Rocha, hein. Cara, ele tava no meio de dois ali, velho. No meio de dois. Aí, o Canu errando de novo, hein. E olha que o Juizão já ajudou o Canu, hein. Veio o cruzamento. Ele domina e solta o pé. Já chegou roubando aqui. E aí, na base do lançamento. Olha o Luiz Henrique. Mano, o Luiz Henrique é bom, hein. O Luiz Henrique joga muito. Marcos Rocha cruzou de esquerda. Nada a ver, né. Boa bola. Tô bataga ali, esse cara aqui. Aí. Aí. Ah, a gente vai tendo essa liberdade nas pontas. A gente vai conseguindo amassar aí o time adversário. E a gente tem que aproveitar essa jogada nas pontas mesmo. É o Hulk. Que isso? Mas chuta muito, mano. Mas chuta muito. Primeiro o Scarpa começou a jogar no meio campo. Tocou, acho que, no batalha. Olha o Hulk como ele gira pra cima ali do marcador, mano. E solta o pé. Solta atorando aqui nesse jogo aqui, hein. Descanteio. Ai, no cantinho. Quase mais um do Hulk. O Hulk tá jogando muito, velho. O Hulk está jogando fino. Felipe Anderson já mostrando... Sua habilidade. Usou. Boa. Hum, girou bem o Borré. Ai, ai, ai. Que bolão. É o René chegando. Boa. O último foi bem agora. O Savarino já escapa pelo meio. Rapidinho o Savarino. Vai levando. Acabou perdendo a bola. Ah. Bora o Luiz Henrique. Vai levando. Ai, era mais uma pedalada pra ele escapar ali, mano. Bola pro Scarpa. Scarpa colocadinho. Foi fraco. É o Rocher, o goleiro, né. Falei, Sérgio. Mas é o Rocher. Vai conhecer como Rocher, por isso. Scarpa. Boa bola. O Arana ganha. Cruzou. Ai, pegou mal o Savarino. A gente perdeu vários gols, velho. Olha que perigo. Vai, vai, vai que é tua. Jogou bem. Bola pro Luiz Henrique. Vai, vai, vai. Aqui no meio, ó. Podia ser escanteio, né. Ele vai na segurança. Bom, finalizou um a um. O desempate vai ser nos pênaltis. Tá? Jogou melhor. Tivemos mais chances. Sete finalizações contra uma. Eu falei, nosso time foi muito bem, cara. Savarino que vai abrir aqui pra gente. Vamos ver o que ele vai fazer. Savarino contra Rocher. Savarino. Bem. De segurança, né. De segurança. Pra fazer o primeiro. Agora vai ser aí o Felipe Anderson. Contra o Gatito, né. Defesaça. Não é o Gatito. É o Everson do Atlético. Defendeu bem. Luiz Henrique jogou bem. Fez uma boa partida. Vamos ver agora se ele bate bem o pênalti também. Camisa 99. Quase perdeu, mas tá lá dentro. Tá lá. Isso que importa. Lucas Moura. Contra Everson. O que é isso? É o melhor catador de pênalti da história. E agora o Hulk, né. O cara que fez o gol. Jogou bem. Será que ele guarda? Toma. Forte. Batida forte do Hulk. Cara, se o Borré perder, acabou, né. Será que o Everson vai pegar mais um? O maior pegador da história. Não. Agora não deu pra ele. O Borré bateu bem. O Scarpa, hein. O Scarpa bate bem. Ih, será que eu fui muito longe? Nada. Na categoria pra encerrar aqui uma vitória nos pênaltis. Nosso time ficou bom. Melhor que o deles. A defesa deles ficou fraca, né. A gente tentou ainda roubar o Arrascaeta. Eles deixaram o Arrasca no banco. Não souberam usar. Perdemos o Felipe Anderson. Mas, cara, o Pass Draft é legal. Imagina se um dia eles botarem de novo, né. Trazerem de novo pro eFootball. Só que online ia ser muito, muito da hora. Espero que isso aconteça, rapaziada. Mas é isso. Se vocês querem mais Pass Draft, eu posso fazer algum tema específico. Não sei, se vocês pensaram em alguma coisa, a gente pode fazer mais porque é divertido. Tamo junto. E não se esqueça, se você quer comprar o mod do BMPES, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixo. Até mais.